Música Ora boas pessoal sejam muito bem vindos aqui a mais um gameplay do canal Vamos ter aqui como vocês podem ver já os Transformers Universe Ora estes são as minhas personagens que vos vou poder mostrar Tem o... Você é o Wind of Change Wind of Change Tem uma música Tenho mais esta personagem que é o Dredge Eu vou estar lá no final do final Yeah bebe Eu o Overlock Ora vamos então Corte isto Ora pode ser aqui com Um Atulão Vamos com um Atulão Continue the game Yeah Vou continuar aqui o gameplay porque fiz o tutorial E depois estamos mais ou menos Nesta zona Isto é tudo online Por isso Vocês vão poder jogar com os vossos amigos Este jogo free to play Que é bacano É gratuito Não se paga nem um custo E pronto Isto está 49% E está aqui Está ganado nos... Ora boa 9% Caraças Ah pronto 100% Foi preciso falar Nós vamos parar mais ou menos Na base dos Transformers Vocês também podem ser os 17 icons Mas eu escolhi Transformers claro Como qualquer pessoa escolhe os Transformers Agora vamos fazer o loading Cá está Estamos na base Dos Transformers O Rainmaker está aqui O Rainmaker está aqui O Fazedor de chuva O que quer dizer Aí está Tal de um gajo que eu score em Que é igual a mim Tá o tanks Tá um montão de gajos lá atrás Exit Grand Ok, bora lá Apirei-me da nossa base E vamos fazer umas questitas Isto é um MMORPG Por isso O que interessa é a gente fazer umas questinhas E está a andar Estou a iniciar muitos loadings É a vida Isto ainda não Ninguém inventou tipo Loadings assim Internet É bosta São só 100 megas Isto que eu mais invento a internet é teras Não sei quantos teras, velocidade Ui sei que era lindo Mas pronto Estão 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 Em High Grand Estão Estão Um tanker que 16 já matou Vaicon Estão Ou foi morto Sim Não queria que o Vaicon tinha morrido duas vezes Há guerra no horizonte Há guerra no horizonte Bebe Muito macho Muito fixe Ora, como é que eu me transformava? É o T Olha para isto, hein? Não conduzem um caraças Muito nice Ajuda os seus comrades Um dia você vai precisar de ajuda também Um dia você vai precisar de ajuda também Está bem, velhote Parece um Land Rover Olha para isto Logo Curso Uh, sim da base E agora vamos dar meio Oia, vai tudo Andarem, vou até com estes gachos Uh, sempre para bombarem Oita, ali o tanker 16 Ele morreu ou matou-se Um segundas vezes Uou 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 Ai, gachos vai tudo Aí está ele O melhor dos Transformers Isto é, já está a curar e estava a foder Isto é Olha o socas e o bot Isto Como é que eu cura esta merda? Olha, eu não tenho nada para curar mesmo Que eles têm Ou Envolveram O que é que esteja só aqui? SEGA RALLY CHAMPIONSHIP SEGA RALLY CHAMPIONSHIP SEGA RALLY CHAMPIONSHIP SEGA RALLY CHAMPIONSHIP Não gosto de olhar isto Dois vues TUM 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 TRANSFORMERS TUM 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 Vamos lá! Uuuh, olha aqui agora! Agora eu te... machadinho, é isso? Toma! 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 Tome! Lá! Lá! Uuuh, olha aqui agora! Não gosto muito. Este gajo não me parece que seja muito bom. Tão me marcando nos Decepticons. Isto sabe tudo. Sabe nada. Eu vou backar essas. Jesus. Fala, nem que ser um homem não me sabe isto. Só isto de pé custa um bocadinho. Cá recebe-me para andar. Isto está ele. Olha, vou fazer bem com os outros. Não, eu sou mais batreiro. Vou já adicionar. Ei, Charly. So far. I need a Q. Oh my. Missão completada. Yeah baby. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto. Pronto, olha. E vamos nós para o hangar outra vez. E voltamos para o hangar. Agora podíamos trocar de personagem. Mas vamos chegar por aqui. Pessoal, espero que tenham curtido aqui os Transformers Universe. É um jogo extremamente gratuito. Vocês podem jogar online com os vossos amigos. É a loucura. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui. Basta ir em youtube. Barra cccobi. E clicar em subscribe. Para ter as diversas novidades aqui do canal. Podem também fazer no youtube. Procurar outro canal que também faça participações. Que é o Byte TV. Basta dizer Byte. E procurarem nos canais que tem lá Byte TV. Podem também procurar no Facebook e no Twitter. Basta fazer em barra cccobi. Deixem os vossos comentários. Deem um likezinho também no vídeo. Sugestões para vindos que gostavam a ver. Que eu terei todo o prazer em responder-vos aqui no Youtube. Daqui é tudo. Cccobi. O Brain Out. Fui. Tchau, tchau, tchau.